Bom, meninas, o primeiro vídeo acabou dando erro, eu quero pedir desculpa a vocês pelo atraso, eu tive que regravar um outro vídeo. Eu vou fazer o beija-flor que vocês escolheram, eu deixei a enquete na minha página, para vocês escolherem, o beija-flor borboleta, vocês escolheram o beija-flor, então eu vou fazer o beija-flor. Vou usar as tintas magenta primário, beija-oliva, coloquei alguns tons aqui, verde metálico, esses dois tons de verde é da Metacolor, amarelo fluorescente, essa tinta aqui eu não lembro a marca, porque eu coloco nos vidrinhos para mim, e eu acabei jogando o recipiente fora. Tem essa metálica também, e a preta, branca e verde-oliva, verde-oliva das minhas cintas. Bom, já vou intimatizar, sempre que for fazer traço livre, é bom ter um pouquinho do lado, para você ir molhando o pincel, e umedecendo a tinta, para poder fazer riscos sombreados, como eu já expliquei em outros vídeos. Eu estou usando o pincel da Macrylan, número 2, filete adaptado, filetinho adaptado. Bom, agora eu vou pegar o pincel redondo, que é o pincel da Keramick. 745, número 0, pincel redondo. Ele é como se fosse o filete mais grosso, a diferença de espessura entre eles. Você pega, molha num creminho, esse creme é creme de cutícula, mas você pode estar usando qualquer hidratante em casa, que funciona do mesmo jeito. Você pega e aperta ele, ele vai ficar chatinho, tá vendo? Ele ficou chatinho. Para você fazer, ele fica como se fosse um língua de gato, ou um pincel chato, minúsculo. Você vai virar a folhinha. Você vai pegar o pincel e inverter a posição dele. Você vai virar a folhinha. 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 Prontinho, aí você virou a flor de costa. Agora você vai pegar o branco, pega o gel de matizar, passa no branco e dá uma diluída na tinta. Pegar o branco e dar uma mesclada no magenta primário. Essas cores mescladas, você vai fazer o sombreado de cima pra baixo. Quando o gel umidece a tinta, ela corre com mais facilidade sobre a outra cor, que já está seca embaixo. Por causa da tinta de tecido, ela demora um pouco mais pra secar e não mescla tão bem. E você pode estar usando diluente de tinta de tecido mesmo. Pega o branco e dá uma liga. E aí... Pega o branco. Pega o branco. com verde oliva E faz o sombreado nas folhas. E faz o sombreado nas folhas. E faz o preto para dar uma escurecida no miolo. E no meio eu faço os galinhas para fazer esse mentinho. E faz o sombreado nas folhas. E com o amarelo fluorescente você faz sementinha no miolo da flor. E faz o sombreado nas folhas. Pronto. Agora finalmente a gente vai fazer o beija-flor. Para começar o beija-flor você faz um contorno. Para você ter noção de onde você vai colocar o que. O contorno você pode estar fazendo com o preto mesmo. Você pega o diluente. Umidece a tinta. Prepara ela para fazer os traços. Beijo-flor. Beijo-flor. Você vai fazer a cabecinha dele como se fosse um L. Um quadradinho da cabeça. Um L com a dobrinha redonda. Um quadradinho da cabeça. Você já puxa o bico. Vai até o miolo da flor. Aqui puxando a primeira asa. Aí você vem e faz o meiozinho dele. O pontudinho. Depois você vem e puxa o rabinho. Como se fosse pétalas de margarida. De baixo para cima. Você dobra a pontinha do pincel e puxa. Dobra e puxa. Dobra e puxa. Uma asa dele está reta. Ele está voando. A outra está para lá. Você vai dando puxadinhas. Bem de leve. Para dar esse efeito de penha. Aqui faz os dois risquinhos. Que é como se eu estivesse batendo a asa. Para dar o efeito do movimento. Aqui. Agora a gente vai preencher esse beija-flor. Primeiro com magenta primário na cabeça. A gente vai preencher esse beija-flor. Aqui embaixo o branco. Como se fosse um colar. Depois vem o verde-oliva. O legal do beija-flor é isso. Que você pode estar misturando cores. E criando seus modelinhos variados. O mesmo modelo de beija-flor. Você pode fazer usar vários tons. Uma coisa bem bacana. Bem legal. Aqui na asinha. Você faz. Puxa uma linha dourada. Para dar um brilhozinho na asa. E aqui embaixo também. Por cima do magenta. Na verdade magenta não. Veija-oliva que eu coloquei. Aqui você puxa com o veija-oliva. Pega o dourado novamente. E vai contornando. E vai contornando. Pega o preto. Faz o olhinho. E aqui embaixo. Eu vou. Colocar o branco. No fundinho dele. Um pouco de verde-oliva. Como se fosse pétalas de margarida. Como eu já falei. Pega o dourado. Pega o dourado. E mescla por cima. Pega o preto. E vem fazendo leves riscos. Para dar efeito de pena. E o branco novamente. Para consertar a coroinha. E o branco. E o branco. E o branco. E a coroinha. amanhã eu vou fazer um tutorial do copo de leite que uma amiga me pediu e vou postar aqui no youtube quem ainda não é inscrito se inscreva no meu canal curta e compartilhe deixe seu like deixe ele negativo ou positivo que assim eu vou saber se eu preciso ou não melhorar algumas coisas no meu canal deixe em dicas sugestões, se alguém quiser participar das enquetes é só curtir a minha página no facebook eu vou deixar o link abaixo do vídeo e é isso aí meninas um beijão quem ainda não é inscrito se inscreva para estar acompanhando os vídeos semanais muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo